Ô Bruno, chora. Olha o que eu te mandei no X em volume alto. Não. Get to color. Blue, 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 blue. Sai seus arrombados. Alguém me empurrou, velho. Aê, ué, nice. Uau, mano, alguém me empurrou, velho. Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão assistindo o melhor cara desse jogo. KK, gostou do presente? Gostei, Six. Obrigado, meu bebê. Um V1, um V1, um V1. É você, Skull? Vai. É o Skull? Não. Deixa eu ganhar, caralho. É o Valdir e alguém. Bruno, fala aí, Gabrielzinho. Bruno, veio o skin de anime na loja de hoje. Não, Ghost. Goiaba é bom. Goiaba é muito bom, mano. Trava ele. Nossa, era só você ter travado ele, Valdir. Sim. Orange, Orange. Como assim? Gente, então vamos, então vamos. Eu morri na primeira na outra, velho. Que vergonha, mano. Que vergonha, velho. Morri na primeira. Eu morri na primeira. Ai, o pai tá, moleque. O pai... Então, só vem. Vamos pro Black, moleque. Cavaleiro Black. Ah! Eu vou te empurrar, Bruno. Eu vou te empurrar, Bruno. Ai, o Bruno passou pelo verde e ele quis ir pro outro. É, eu não entendi também. Tô ready atrás do Bruno. Moleque, vai tá on, moleque. Não, velho. Vai tá on. Você me respeita, moleque. . Mano, logo escorrega tio. Mano, joga bem Storks pra ONGE. Vem Bruno. Chegade, cheguei, cheguei. Firme forte, Paita, homo, moleque. Hester. Bruno. Hahahaha. Speaker 1 mulher que o pai tá um agora me segura em um o cara foi de mês e ver o pai tá o que me respeita tio a gente não é uma coisa que eu acho que ele bateu o Vai, 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 vai! Moleque! Paitão! 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 Não! Caralho! Quase! White! White! Vem! Vem! Vamos! 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 White de novo! Sai! Sai, caralho! Nossa! Deu duas vezes white, velho! Green! O pai tá 1 no green, pá! NÃO! E aí, baldizinho, o cara é cudo! Mata o Bruno, caralho! O pai vai ganhar, moleque! O pai vai ganhar, pá! Eu vejo! Opa! Opa! Black! Cadê o Black? O pai tá 1, moleque! Blue, 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 blue! Nem fudendo! X1! X1, volte! Quem se vai ganhar? Olha só o cara, quanto tu faltia! Faz grossa contra o Brunão! Olha só, rapaziada! Vamo pro bloco, vamo pro bloco! Morreu, moleque! Morreu, moleque! Morreu, moleque! Roxão, moleque! Roxão! O pai tá no roxo, moleque! Me respeita que o pai agora tá 1! Moleque, vamo pro verde! Toma aqui, moleque! Toma aqui, moleque! Toma aqui, moleque! Vem, vem! Escorrega! Escorrega! Hehehe! Moleque! Moleque! Uh! Uh! Ah! Caraca! Mano, esse moleque é muito bom, velho! Ele não perde! Mano, é muito bom jogar isso aqui, velho! Vem, vem, vem! Mano, Valdir! Valdir! Desiste, Valdir! Desiste tudo, caralho! Vai comprar arroz, Valdir! Ah! Ah! Não! 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 Achei fácil! Cagado! Achei fácil! Eu ia chegar, velho! Eu ia chegar, velho!